Durante uma manifestação, um pé grande desaparece na floresta sem deixar rastros, e sua família faz uma viagem até o Alasca com o objetivo de encontrá-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a história do filme Big Pai, Big Filho 2, de 2020. Então preparem-se e é hora do recap! No Alasca, durante um belo fenômeno de aurora boreal, uma lebre precisa correr para escapar de um lobo que planeja devorá-la. O animal tenta se esconder em um túnel de gelo, mas desliza por todo o labirinto, até que acaba indo parar do lado de fora e precisa continuar sua fuga pela floresta. Quando está prestes a ser devorada, a lebre dá um grande salto e consegue se livrar das garras de seu predador. Ele vê uma toca a alguns metros de distância, mas antes que pudesse alcançá-la, o lobo bloqueia a passagem e a criatura precisa continuar sua corrida, até que chega um penhasco e não tem mais pra onde ir. O animal já estava convencido de que aquele era o seu fim, mas ambos são surpreendidos por uma grande explosão que acontece no vale e a lebre aproveita o momento de distração do lobo para escapar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Adam tenta se acostumar à sua rotina com os novos membros da família. Atualmente, em sua casa, vivem inúmeras criaturas e todas eram amigas de seu pai quando ele morava na floresta. Shelley, sua mãe, é a única pessoa da família que não consegue falar com os animais e perde a paciência com o Trapper toda vez que ele inventa de se aventurar na cozinha. Durante o café da manhã, a família se reúne na frente da TV para assistir à entrevista de James no jornal. O homem conta que era um cientista e fazia uma pesquisa sobre sequenciamento genético quando um de seus experimentos deu errado. Isso fez com que seu DNA sofresse mutação e ele se transformou no pé grande. Durante vários anos, James precisou se esconder na floresta porque estava sendo caçado por uma empresa farmacêutica que pretendia capturá-lo para estudar seu DNA. Porém, quando a empresa finalmente foi derrubada, ele pôde voltar para a cidade para viver com sua família. Enquanto assiste à entrevista, Adam questiona o fato de seu pai nunca ficar em casa. Mesmo agora que está livre, James passa mais tempo nos holofotes do que ao lado de sua esposa e seu filho. Após o café da manhã, o garoto vai para a escola, onde é perseguido pelos fãs de seu pai. O pobre menino não tem um segundo de paz, pois tanto os alunos quanto os professores pedem que ele consiga um autógrafo do pé grande. Na tentativa de fugir deles, Adam se esconde no banheiro, mas é encontrado por seus colegas inconvenientes e precisa fugir pela janela. Ao ver Emma conversando com outro rapaz, Adam se distrai e acaba caindo dentro da lata de lixo. Nesse instante, a garota escuta o barulho e vai investigar. Emma se surpreende ao encontrá-lo dentro da lixeira e o acompanha no caminho de volta para casa. Adam sempre foi apaixonado por ela, mas nunca teve coragem de expor seus sentimentos. Enquanto vê a jovem se distanciar, ele se arrepende de não tê-la chamado para sair, mas agora é tarde demais. O menino percebe a presença de um belo veículo estacionado na frente de sua casa e se pergunta de quem é aquele carro. Ao entrar na casa, ele logo descobre que o carro pertence a um agente que planeja contratar seu pai para ser o rosto de grandes marcas do mercado. O homem insiste para que o pé grande assine o contrato, mas James afirma não querer licenciar sua imagem para nenhuma marca. Ao ouvir isso, o agente continua insistindo em fazer uma parceria comercial com ele, e James precisa expulsá-lo de sua casa. Agora que está livre, o cientista deseja fazer algo que dê sentido para sua vida. E após ler uma carta que foi enviada por um grupo de ativistas do Alasca, decide ir até lá para ajudá-los em sua causa. A carta diz que o governo autorizou a Extract a extrair petróleo da maior reserva de vida selvagem do estado. Isso aconteceu porque a petrolífera convenceu o governo de que seu processo de extração de petróleo é limpo e não causa nenhum impacto ambiental. Porém, alguns ambientalistas desconfiam que a empresa está mentindo e pedem a ajuda do pé grande para atrair a atenção da mídia e expor a verdade. James então diz que precisa ir até lá e usar sua influência para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Shelley e Adam não concordam com essa decisão, pois querem ter sua família reunida em casa, mas mesmo assim, James decide seguir seu coração e viaja para o Alasca. Ele vai de helicóptero e a piloto aproveita para fazer algumas acrobacias no caminho, o que deixa o pé grande completamente aterrorizado. Quando finalmente pousa em um lago, James começa a passar muito mal, mas após se recuperar do voo, liga sua câmera para registrar sua caminhada até o acampamento. De repente, ele é surpreendido pela chegada de um alce, que o ataca e ordena que o homem caia fora de suas terras. Após algumas horas de caminhada, James encontra os ativistas, que o convidaram para apoiar sua causa, e descobre que o casal Seamus e Penn são os únicos que estão lutando pela saída do Extract do Vale. Nesse instante, Arlo aparece e se apresenta como novo membro da equipe. Ele conta que nasceu e foi criado no Alasca, e está lá para ajudar a defender aquelas terras. Na tentativa de conseguir novos apoiadores, James faz um vídeo e o publica na internet. Adam é uma das poucas pessoas a assistir a gravação, e sente pena de seu pai ao ver que o vídeo tem apenas 14 visualizações. Sendo assim, ele decide ajudá-lo, e faz algumas edições para tornar o vídeo mais dinâmico. Em seguida, publica a nova versão na internet, e em poucas horas, consegue milhões de views. Quando acorda na manhã seguinte, James se surpreende ao ver dezenas de novos apoiadores, que vieram de várias partes do mundo para apoiá-los. O pequeno grupo de manifestantes chama a atenção da mídia, e o pé grande tem a oportunidade de divulgar sua causa nos noticiários. Connor Mandrake é o novo diretor da Extract, que é administrada por sua família há três gerações. O homem diz que na época em que seu pai era o diretor, o processo de extração do petróleo gerava muitos danos ao ecossistema. Isso levou sua petrolífera a investir em uma nova tecnologia, que os permite extrair o petróleo sem causar nenhum dano à natureza. Mas é claro que esse papo furado não convence Adam e sua mãe, que passam a suspeitar ainda mais daquela empresa. Naquela noite, James decide deixar o acampamento, e ir investigar o que tem do outro lado da cerca, a fim de coletar provas contra a Extract. Ele sai de fininho, mas é flagrado por Arlo, que acaba de voltar de uma ida ao banheiro. Pé grande então usa suas habilidades para se infiltrar nas instalações da empresa sem ser visto, e encontra algo muito suspeito. Porém, quando ele começa a gravar as provas de que Connor estava mentindo, algo se aproxima por trás e consegue capturá-lo. Na manhã seguinte, quando vai tomar seu café da manhã, Adam encontra sua família reunida na frente da TV, e fica surpreso ao ouvir um anúncio no noticiário de que o pé grande havia desaparecido. Arlo conta que viu o cientista saindo da barraca no meio da noite, e achou que ele estava indo ao banheiro. Depois disso, ninguém mais teve notícias dele. Ao ouvir isso, Shelley se prepara para pegar o próximo voo até o Alasca, mas Adam consegue convencê-la a ir de trailer para levar Wilbur e Trapper. O quarteto então cai na estrada, e por onde passa, Wilbur causa pavor nos motoristas. Após uma longa viagem cheia de percalços, a família chega ao Canadá e segue caminho até o Alasca. Agora eles precisam chegar a Rock Valley, e Shelley se entope de café para conseguir se manter no volante, enquanto Adam e seus amigos descansam tranquilamente. Quando finalmente chegam ao seu destino, o trailer fica atolado na lama, e Shelley leva um baita susto ao ver um homem espiando pela janela. Nesse instante, Wilbur sai do veículo para esticar o corpo, e Arlo se apresenta. Shelley lembra de ter visto aquele cara na TV com os ativistas, então decide confiar nele. O homem conta que depois do que aconteceu com o pé grande, os outros manifestantes ficaram com medo e foram embora. Arlo se oferece para levar a família até o último lugar onde James foi visto. Então, Shelley pede que Adam, Wilbur e Trapper fiquem no trailer até ele voltar. Minutos depois, um grupo de homens armados aparece, e pede para que Adam abra a porta, dizendo ser amigos de sua mãe. Desconfiando de que aquilo se trata de uma armadilha, o trio decide atacar, mas Trapper acaba sendo atingido por um dardo tranquilizante e desmaia. Para evitar que Adam seja capturado, Wilbur pede que ele fuja, e forma um escudo para que o menino não seja atingido pelos dardos. Durante a fuga, o garoto acaba machucando seu pé, e precisa se esconder para conseguir curá-lo, caso contrário, será capturado. Em seguida, retira seus sapatos para conseguir correr em alta velocidade. No entanto, os homens não desistem de capturá-lo, e continuam perseguindo o garoto, até que ele acaba caindo num precipício. Acreditando que o seu alvo está morto, os caçadores vão embora, mas Adam conseguiu sobreviver. Ele tenta pedir ajuda, mas seu celular está sem nenhum sinal. Então, o jovem caminha pela floresta, e entra numa caverna para se aquecer, quando é surpreendido por um lobo. O animal tenta atacá-lo, mas Adam consegue se esquivar, e diz que está à procura de seu pai. Quando percebe que aquele menino consegue entendê-lo, o lobo fica surpreso, e afirma que nenhum humano é confiável. A criatura diz que a espécie, só quer saber de destruir a floresta, e envenenar o solo. Mas Adam afirma que seu pai foi até lá, para proteger aquele vale, e acabou desaparecendo. O garoto promete que se o lobo ajudá-lo, a floresta será salva, e ao ouvir isso, o animal afirma não saber onde o pé grande está. Mas se dispõe a guiar Adam, até o local para onde ele foi levado. Minutos depois, Trapper acorda, e retira todos os dardos do corpo de Wilbur, mas o urso continua apagado. Então, o guaxinim aproveita para fazer a limpa no estoque de comida. Após duas horas de caminhada, tanto Adam quanto o lobo estão famintos, e o animal aproveita para caçar novamente, a lebre que deixou escapar no outro dia. No entanto, o garoto não permite que ele a devore, e ajuda a lebre a escapar, enquanto segura o lobo pela cauda. Enquanto isso, o vale já está sendo contaminado pelo petróleo, e todos os animais que vivem naquela área, acabam sendo expulsos. Adam usa a câmera de seu celular, para gravar tudo aquilo, e é surpreendido pela chegada de um drone, que está lá para impedir que qualquer intruso se aproxime. Quando o robô vai embora, Adam dá início a missão de resgatar o seu pai, mas o lobo se recusa a ir com ele, pois não está disposto a caminhar sob o solo envenenado. Sendo assim, o garoto precisa continuar sua jornada sozinho, e consegue invadir o laboratório. Com o objetivo de passar despercebido, ele rouba um uniforme, e segue Conor Mandrake até o gabinete de operações. Chegando lá, o engenheiro informa que a bomba que eles planejam usar para extração, causará um grande impacto no ecossistema local, pois todo o vale ficará inundado de petróleo. Ao ouvir isso, Conor ordena que sua equipe continue com o plano, pois agora que o pé grande e os ativistas não estão mais de olho neles, todos acreditarão quando sua empresa fizer um comunicado, dizendo que tudo não passou de um acidente. Adam fica apavorado ao ouvir isso, e grava cada palavra, para poder usar como prova contra aquele demente. Após coletar as evidências necessárias, ele corre para as montanhas, em busca de sinal para publicar o vídeo, e acaba encontrando Arlo no caminho. O homem diz que há vários guardas esperando por ele lá em cima, e afirma conhecer outra saída. Porém, tudo não passou de uma armadilha para capturar Adam, e revela que foi contratado pela X-Tract, para se infiltrar entre os manifestantes, para coletar informações. Foi Arlo quem dedurou James, e fez com que ele fosse preso. Em seguida, entregou Shelly para os seguranças. Agora, sua tarefa é se livrar do último membro da família. Depois de várias horas, Wilbur acorda, e Trapper afirma que os guardas da X-Tract, roubaram toda a comida do trailer. No entanto, o urso não dá muita bola para o que ele diz, pois está preocupado mesmo é com Adam. Wilbur então, empurra o trailer para tirá-lo da lama, enquanto Guaxinim pega o volante. De repente, o alce aparece para empurrar o veículo, e Wilbur agradece sua ajuda. O que ele não imaginava, é que a verdadeira intenção da criatura, era expulsá-los daquela floresta. Assustado, o urso corre para não ser atacado, e consegue entrar no trailer. A dupla invade a instalação, e dirige rapidamente pelo vale. Trapper colocou uma pedra no acelerador, e acaba caindo de um penhasco, pois não consegue frear a tempo. Ainda assim, o veículo continua andando, até bater de frente com uma árvore, porém a dupla consegue sobreviver ao acidente. Quando Connor e Adam se encontram, o garoto tenta convencê-lo a preservar o vale. Mas o demente afirma, que não dá a mínima para a floresta. Para ele, tudo o que importa, são os lucros de sua empresa. O menino então pergunta, onde seus pais estão, e Connor o empurra para dentro de um poço. Segundo ele, os pais de Adam, estão em algum lugar ali embaixo. Agora que está preso no subsolo, Adam perde as esperanças, e começa a achar, que aquele será o seu fim. Então ele grava um vídeo, de despedida para os seus pais, e pede para que a pessoa, que encontrar aquele dispositivo, poste todos os vídeos na internet, para que a X-Tract seja derrubada para sempre. Por fim, Adam grava uma declaração para Emma, na qual afirma que queria ter tido a coragem necessária, para dizer a ela como se sente. Após a gravação, o jovem se esforça para se libertar, e consegue chegar ao chão. Ele caminha por aquele lugar escuro e vazio, apenas com a lanterna de seu celular para se guiar. Minutos depois, sua mãe o encontra, e quase ataca o garoto, achando que ele é um dos guardas. Ao ver seu filho, Shelly se sente extremamente aliviada, e o ajuda a se livrar das algemas. O foco agora é encontrar James, e a dupla começa a gritar o seu nome, para que ele consiga ouvi-los com sua super audição. O problema é que o pé grande, está amarrado em um tronco de madeira, e ao ouvir sua família, tenta se libertar. Porém, ele acaba sofrendo um acidente, e Adam escuta seus gritos. O menino então corre até o local, e consegue encontrar o seu pai. Nesse instante, James revela que está com o pé quebrado, e por estar muito fraco, não conseguiu se recuperar. Após curá-lo, Adam e seus pais se preparam para dar o fora daquele lugar, antes da explosão. Enquanto isso, os engenheiros de Connor, fazem um buraco gigantesco no subsolo, e recebem ordens de programar a bomba. Nesse instante, os drones invadem a mina, para verificar se há algum intruso, e Adam e sua família são descobertos. Connor então ordena que seu funcionário elimine o trio, mas o rapaz se recusa a fazer isso. Sendo assim, Arlo é convocado para fazer o trabalho, e faz com que todos os robôs persigam a família. Para se livrar daquelas máquinas, Adam e seus pais entram em um elevador, e um dos drones corta o cabo, fazendo com que eles caiam em alta velocidade. Por sorte, James consegue usar uma pá para amenizar a queda, e a família pega uma carona, para encontrar a saída daqueles túneis. Enquanto tentam escapar, eles precisam se livrar dos ataques dos robôs, e Adam é capturado. O menino está prestes a ser cortado ao meio, quando sua mãe pula com ele em outro carrinho, e ambos continuam sendo perseguidos. Ao ver sua família em apuros, James pula nos drones, e após destruir todos eles em pleno ar, se reúne novamente com sua esposa e seu filho. Quando percebe que foi derrotado, Arlo fica furioso, e destrói a máquina. No entanto, Connor tem outra carta na manga, e pretende usar a bomba para destruí-los. O dispositivo seria acionado somente após 24 horas, porém ele altera o cronômetro, e agora a explosão acontecerá nos próximos 10 minutos. A destruição dos robôs incendiou o petróleo, que já se espalhou por toda a mina, mas Adam e sua família, conseguem escapar a tempo. Assim que saem do túnel, o sinal retorna, e o garoto começa a compartilhar na internet, os vídeos que gravou. O vídeo é publicado segundos antes do trio ser arremessado no rio, e James ajuda seu filho a sair da água. Em seguida, vai salvar sua esposa, que estava prestes a ser levada pela correnteza. Nesse instante, o casal acaba caindo numa cachoeira, mas logo consegue chegar em terra firme. O megafone anuncia que a detonação da bomba acontecerá em um minuto, e James ordena que seu filho corra para o mais longe possível do vale. Mas, em vez disso, Adam decide ir até a bomba, na esperança de conseguir desativá-la antes da explosão. Quando seus pais chegam no topo da montanha, percebem o que o garoto fez, mas é tarde demais para impedi-lo. Adam então desce pelo cabo que sustenta a bomba, e faltando apenas um segundo para a explosão, ele consegue desarmá-la. Furioso, Connor ordena que o engenheiro inicie uma nova contagem regressiva, mas o rapaz explica que não é possível fazer isso. Para acionar a bomba, será necessário um novo explosivo com carga forte o suficiente para induzir a detonação. Connor e Arlo estão a caminho da mina, quando Trapper e Yubor aparecem no trailer e atacam os dementes. Porém, o guaxinim logo é derrubado por um dardo tranquilizante, e o urso precisa empurrar o veículo contra seus inimigos para impedi-los de avançar. Nessa hora, o explosivo é arremessado para o alto e está prestes a atingir o solo quando o pé grande consegue agarrá-lo. Arlo então se aproxima com uma arma nas mãos e ordena que James entregue o dispositivo. Nesse momento, ele é atacado pelo alce e precisa fugir. Faltam poucos segundos para a explosão e o pé grande não consegue desativar a bomba, então decide arremessar o objeto para que ele exploda no céu e ninguém saia ferido. A explosão chama a atenção de um helicóptero repleto de repórteres que se aproxima para investigar. Ao virar a aeronave, Adam percebe que seu plano deu certo e os vídeos foram publicados na internet. Minutos depois, os helicópteros da polícia aparecem e Connor tenta fugir, porém é atacado pela lebre e perseguido pelo lobo. No fim das contas, tanto ele quanto Arlo se tornam vítimas do próprio veneno e acabam ficando inundados em uma poça de petróleo. Após trabalhar em equipe para se livrar de seus inimigos humanos, o lobo volta a perseguir a pobre lebre. Nas semanas seguintes, os manifestantes ajudam a limpar Rock Valley e o governo proíbe que qualquer empresa extraia petróleo daquelas terras novamente. Depois de cumprir sua missão, a família retorna para casa e Adam vai se encontrar com Emma. A jovem conta que viu o vídeo em que ele se declara e beija o garoto. Nesse instante, Adam fica tão animado que seus pés começam a crescer e ele acaba destruindo mais um par de sapatos. Envergonhado, o menino convida Emma para sair e toda a família fica feliz ao vê-los juntos. É galera, será que o vale do pé grande está finalmente livre de ameaças? E a lebre foi devorada ou conseguiu se livrar do lobo mais uma vez? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí